No perímetro urbano de Rolim de Moura são muitas ruas e avenidas que estão em péssimas condições de trafegabilidade. Em alguns trechos, principalmente de grande fluxo de veículos, fica quase impossível trafegar. O problema tem gerado reclamações constantes. Um trecho como este aqui na rua Urupá, no bairro Boa Esperança, bastante delicado também. Para você entender melhor a situação, neste local o asfalto foi feito há poucos meses e já está todo deteriorado. O motorista deste caminhão, por exemplo, teve que tirar a metade da carga para poder sair daqui, porque não foi possível devido o caminhão ter atolado. Esse motorista reclama que o problema atrasa, inclusive o dia a dia de trabalho. Deus o livro, você vai para um lado, você vai para o outro e não tem jeito. Ontem eu fiquei enrolado, atolado, liberando o Carlão ali, ontem a tarde todinha, eles tudo viram lá. Eu atolei eram as três horas, fui sair eram as seis horas da tarde. Fui lá na cerâmica buscar um caminhão de volta, vamos puxar. E agora vem aqui, você vê, né? Eu cheguei aqui, era três horas a hora que eu estou aqui e não vou conseguir descarregar de novo. Algumas ruas asfaltadas pelo centro da cidade estão praticamente intrafegáveis. Quando chove, os motoristas sofrem ainda mais as consequências, devido aos buracos ficarem invisíveis, ocasionando danos especialmente na suspensão dos veículos. De acordo com o prefeito, o problema será resolvido em breve. Vamos fazer um serviço definitivo e bonito para o Rio de Moura? Dia 28 agora, sexta-feira agora, 28 de março, será licitado 2 milhões e meio de reais de recapiamento de asfalto. Igual nós fizemos aquela rua de frente ao Banco Sincob, ficou ótimo, tampou o buraco e recapiou o asfalto. Vai ficar uma cidade nova, bonita. Porque os asfalto feitos em Rio de Moura é tudo asfalto político, demagógico, por quem passou aí. Não tem drenagem, não tem tubulação por baixo. Então a umidade sobe e todas as águas vão fazer buraco mesmo. Então estamos fazendo a operação de tapa-buraco, mas a solução é o recapiamento. Então dia 28 é a licitação, aí tem 8, 10 dias para alguém reclamar, alguém denunciar alguma má conduta. E em seguida tem a contratação e começa o serviço. Aqui dia 15, dia 20 de abril já se começa a execução do recapiamento do asfalto em Rio de Moura com recurso próprio que está em caixa, o dinheiro em caixa. As vias sem pavimentação também receberão atenção especial, afirma o prefeito. E as estradas de chão, as ruas de chão, nós já estamos com uma patrulha de máquina, três patrols, duas escavadeiras, meia dúzia de caminhões caçando. Estamos com uma super patrulha de máquina, restas escavadeiras, limpando rua, limpando bairro, arrumando, patrolando, cascalhando. Então estamos fazendo. Em relação à limpeza da cidade, a Secretaria de Obras já começou a fazer o trabalho pelos bairros Jardim Tropical e Beira Rio.